Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina Administração Estratégica. Meu nome é Oudair Luiz Gonçalves. Sou bacharel em Administração e mestre em Economia. Professor efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Guarapari. Esta disciplina tem uma carga horária de 60 horas e busca formar as seguintes competências. Reconhecer o planejamento estratégico como um tema de extrema importância para o administrador. Compreender os conceitos centrais da administração estratégica. E conhecer os passos para se elaborar a estratégia de uma organização. Neste sentido, dividimos os conteúdos em 10 semanas, a fim de que o aluno possa aproveitar os vários recursos do AVA para desenvolver estas competências. Esta disciplina é importante para o curso à medida que busca contextualizar a aplicação das estratégias na vida real. O que será facilmente verificável durante o curso. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço.